Música 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 Tem que estar na frente com os presentados Os jurados que escolheram Então Vamos lá Mas só uma coisa A Lidia é o que é dizendo que a letra dela é mais peita que a minha Bom, melhor pronta de teatro, ou melhor esquete teatral. Não piscar de olhos! Eu te amo. Carol! Carol! Ei, Carol! Carol, meu amor, fala comigo! Carol! O que tá acontecendo? Carol, fala comigo! Carol, meu amor, fala comigo! Não, Carol! O melhor grupo de dança, o trio Pedro, Carol e Mariana. I'm the one at the sale. I'm the master of my CEO. The master of my CEO. O o o o o o o o o o! I was broken from my young age, a taken my soaking. I was broken from my young age, taken my soaking. To the masses, part of my poems, for the people that look at me. To the mission to me, killing me. Seeking from hiding. To the pain, taking my message, preceding the pain. Speaking to my blessing, lead to the pain. Seeking the beauty, through the pain. Woo! Woo! Aplausos 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 E, calma, vou falar, e você vai falar depois que eu falar. Os jurados eram um prêmio que não tinha, resolveram, lembram, dimensão honrosa para um bailarino da Cia das Águas. Esse bailarino tem um mês de aula. Se lista, hoje eu estou muito bom, porque eu queria muito que ele ganhasse, mas ele ganhou. Eu vim para o cantarfinho que o tu pro cantarina jetty também. Melhor na torre Melhor na torre Tá lhe seu negócio Mas, Carol Eu não posso te abandonar Eu preciso ir com você Não, Marcelo O que você precisa é viver, meu amor Você não pode parar sua vida de maldita No meu fim, tá em mim Isso não importa, Carol Estamos juntos há tanto tempo Eu preciso ir com você Meu amor Você tem uma vida inteira pela frente E eu preciso que você viva Por mim Tem que viver com você, Carol Melhor Atriz A foto Melhor na atriz Carol Silva Eu pego aqui das minhas braças Eu me abençoo Como eu me abençoo Eu me abençoo Eu me abençoo Saiu tudo dos jornais Mas esconderam fogo Para não ter provas Eu me abençoo 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 Nós como somos artistas A gente se emociona A gente vê Essas crianças inteiras Essas crianças crescendo E a gente fica muito feliz Porque a gente sabe que A dança, o teatro, a arte Não vai morrer Porque vocês são A chama viva Para essa arte acontecer Parabéns, artistas! Parabéns, artistas! Pessoal, eu queria falar uma coisa. Eu adorei aquela menininha pequenininha que fez a mamãe. Que coisa linda! Parabéns! Mais uma vez, parabéns! Vale você pensar em alguma coisa? Fala no carro. Me de amor. Gente, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que ficaram com essa mostra e agradecer imensamente a todos os alunos que participaram. Eu acho que você vem dançar na Cia das Artes. É. Eu também posso, não. Pois é. E eu quero fazer um agradecimento especial. Eu sei que não está todo mundo aqui. Ao meu grupo, que é o grupo que concorda. Eu também amo vocês. Porque eles estão aqui todos os dias. Eles, hoje, eles vieram aqui. Eles ajudaram as barreiras. Vocês não têm noção de como a gente é uma família, como nós somos unidos. Quero agradecer de coração. Gratidão a vocês. Gratidão a Deus pro mundo, tá? Um abraço, não. Vem, gente. Vamos lá. Issa Vem! Issa Vem! Tchau! E hoje, desde as unidades, nós pensamos que o mundo vive mais abençoes, que o mundo vive mais abençoes, que o mundo vive mais abençoes.